Ruti, uma atraente recepcionista. E você quem? A gerente embelezada do bordel. Todos a desejam. Aqui todos me amam. Por que você seria diferente? E acaba tendo um caso com David, um violento alcoólatra da alta classe. Perdi a troca do meu emprego por sua causa. Ele me trata como se fosse uma prostituta. Baseado em fatos reais. Dançando com um estranho. Com Miranda Richardson, Rupert Everett e Young Hope. Cine Band, nesta segunda, 9 e meia da noite. Band Brasil, o canal das paixões.